Fala meus amigos do grupo Planta do Brasil e do Mundo, eu sou o Alan, nesse vídeo aqui mostrar esses exemplares aqui de rosa deserto que chegaram, né? Comprei com a Polônia, o site dela vai estar na descrição do vídeo. Vamos começar aqui com essa lindeza, olha que monstra. Aqui, aqui é monstra mesmo, certo? Ela tá com dois galhos, né? Ela tá com dois galhos aqui, o enxerto, e olha que cavalo. Show de bola. Aqui foi um brinde, né? Que ela mandou a rosa extra, brinde, essa daqui. A planta não tá mole, sim, detalhe, bem durinha. O brinde também tá ótimo. Essa daqui é a Winnie. Winnie, também cavalo de respeito, viu? Cavalo de respeito. O enxerto também já tá bem adiantado, um galho só. E essa daqui, pessoal, é coisa de colecionador. O colecionador não tem o que fazer. E aí compra aqui uma planta simples, só que ela é no estilo trançado. Isso aqui é feito manualmente, né? Nenhuma espécie. Então você tem uma planta com três galhos, né? Com tamanhos iguais, né? Uma planta de semente, e que a pessoa vai e trançou. Mas fica legal aí, você tem aí um visual diferente. E aí aqui, ó. Essa daqui terminou sendo até também, eu comprei essa, veio essa daqui também. Então eu vou acreditar também que foi brinde, né? Eu acho que foi dessa forma. Então dois brindes. Agradeço a Polônia, o site dela na descrição do vídeo, né? E agora eu vou fazer pra banhar todas essas cinco aqui no forte enraizador aí por três horas. Tão bonitinha, mas nunca é demais. Raízes perfeita, caudex forte, duro. Beleza, show de bola. Entrega super rápida e também plantas de qualidade. Qualquer dúvida já sabe, é só deixar nos comentários. Essas plantas aqui em breve eu vou ter elas em Salvador, ok? Só pra Salvador. Não vou vender pra fora. É, no meu espaço que tá sendo aí feito. Se vocês verem aí, ó. Olha a bagunça, olha a bagunça. Pois é, porque o espaço tá sendo feito com fé em Deus aí. Em breve aí um espaço de respeito aí pra todos os colecionadores que nem eu e rosa do deserto. Grupo Plantas do Brasil e do Mundo na descrição do vídeo e também tem a página Alan Peixe Adenho. Lá vocês podem acompanhar todo o meu trabalho. Tá ok, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, rede social, Instagram, Alan Peixe Adenho, tudo na descrição do vídeo. Bacana? Então é isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!